E para decolagem, as luzes da cabine serão reduzidas. Se necessário, utilize a sua luz de leitura. E para decolagem, as luzes da cabine serão reduzidas. Já vai decolar. E para decolagem, as luzes da cabine serão reduzidas. E para decolagem, as luzes da cabine serão reduzidas. E para decolagem, as luzes da cabine serão reduzidas. E para decolagem, as luzes da cabine serão reduzidas. E para decolagem, as luzes da cabine serão reduzidas. Aham, pista 08 Preparar para a decolagem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL